Costa Rica, a Síria e Senaki, Costa Rica, um dos países de maior biodiversidade do planeta, não só em aves, mas especialmente para mim, não especialmente, especialmente porque é para mim. Serpentes, enquanto muitos vêm aqui olhando o docel para encontrar aves e passarinhos, eu venho aqui encontrar serpentes, adoro esse lugar aqui, tem serpentes incríveis, não só serpentes, como anfíbios incríveis, tem drobates, são aquele gênero de sapinhos venenosos, esse lugar é incrível, pensar que aqui anos atrás, era um grande cafezal e bananal, e agora os caras descobriram que aqui é muito melhor, muito melhor, você trazer o turismo, especialmente os americanos, vêm muito aqui, voltado ao eco, ecoturismo. E deixaram as florestas voltarem a crescer. Em muitos lugares que você vai na Costa Rica e parece uma floresta primária, na verdade já foi uma floresta já explorada, que eles permitiram que ela se desenvolvesse novamente. E vem gente do mundo inteiro aqui, desfrutar das belezas naturais desse local. local onde nós vamos, a partir de agora, explorar não só serpentes, como anfíbios muito especiais. Costa Rica. Ah, esqueci, esqueci. Eles falam aqui, pura vida. Tem outras duas coisas importantes. De manhã você vai comer um gaio pinto, que é arroz, feijão e ovo, é o café da manhã. E aqui, em vez de falar cara, é mai. Entendeu? Dale mai. Aí cara, entendeu? É isso. Ah, esqueci. Bora, bora procurar a serpente. Bom, quando a gente vê uma série de cores se movimentando, vermelho, preto, branco, podem ser duas serpentes. Ou podem ser uma coral verdadeira, ou podem ser corais falsas. Normalmente, durante o dia, sim, se movimentando abertamente, corais falsas. Só que nós estamos na Costa Rica. Pode ainda ser outra coisa. Pode ser uma serpente comedora de serpentes. Uma Lampropeltis. Pelo tamanho desse bicho, que eu vi entrar aqui, me parece mais uma Lampropeltis do que uma Micrurus. Mas, de qualquer forma, um animal como esse, todo cuidado, todo cuidado é pouco, cara. Porque uma mordida de uma coral verdadeira... E se for uma coral verdadeira do tamanho que eu vi aqui, isso é uma picada fatal, meu companheiro. Posso te garantir. Ah, tá aqui. Vem pra cá, vem pra cá. E é uma Lampropeltis. E é uma Lampropeltis. Que é um animal... Talvez hoje seja um dos animais, junto com a Elafigutata, que é a Corn Snake, que é um dos animais mais distribuídos e vendidos nas pet shops, porque são criados também em cativeiro. Olha que lindo, que lindo bicho, cara. Que lindo animal, cara. E, a princípio, apesar das cores serem as mesmas, e cores como essas, chamativas, que nós chamamos aposimáticas, serem um indicador de que, num lugar onde tudo é verde ou marrom, você tem uma serpente com cores chamativas, chamando atenção pra si, significa, tome cuidado comigo. Presta atenção em mim. Olha pra mim. Eu sou venenosa. Eu sou perigosa. Normalmente, normalmente é isso. No caso dessa serpente aqui, não. Na verdade, as corais falsas, e no caso essas serpentes, que são as Lampropeltis, que são esses colobrídeos, que são serpentes comedoras de serpentes, assim como são as corais verdadeiras. As corais verdadeiras também são serpentes que comem serpentes. No caso dessa aqui, era apenas um aviso falso. Eu sou perigosa, sou venenosa? Não, não sou venenosa. As Lampropeltis, chamadas também conhecidas como Kingsnakes, serpentes reis, porque elas dominam o pedaço. Se elas encontraram outra serpente, elas vão se alimentar dessa serpente. É o prato predileto delas. Claro que hoje, esses animais são comercializados, você vê que são muito dóceis, esse é um bicho selvagem, mesmo assim tentou escapar, mas em momento nenhum tentou me agredir. Essa característica, dessa docilidade desses animais, faz com que esses animais sejam dos prediletos para os robistas, que adaptam a sua alimentação a roedores. Ela também come roedores, apesar da preferência serem serpentes, mas ela também se alimenta de roedores. Lindo animal, cara. Essa é uma Lampropeltis triangulum. Esse bicho aqui ocorre desde o Canadá até o noroeste da América do Sul, Venezuela e Equador. É isso mesmo. É uma abrangência bastante larga dessa serpente, que é ovípara. Pode colocar cerca de 16, até 16 ovos, normalmente. Mas normalmente de 8 a 12, em média, mas 16, há registro de 16 ovos de postura, que vão demorar de cerca de 35 a 50 dias para poderem eclodir. Ela não quer saber dos ovos. Ela põe os ovos em vaza, vai embora, cara. Deixa aí os seus descendentes para se virarem por conta própria. Vermelho é a cor predominante. E quando ela é juvenil, ela apresenta três cores. Vermelho, preto e branco, como adulta. E às vezes o branco pode estar, ou é branco ou amarelo. Mas na fase adulta, essa Lampropeltis triângulo, existem diversas espécies de Lampropeltis. A Lampropeltis triângulo, ela tem como característica essa possuir o vermelho margeando duas faixas de preto que mantém uma faixa de branco no meio. Essa é a característica da disposição de cores desse animal. Pode chegar a 1,60m esse bicho aqui. E elas ficam, meu, ficam grossas. Essa aqui ainda não chegou no seu potencial. Aqui tem 1m o meu braço. Tem 1,20m, 1,30m. Ela vai engrossar bem. Vai ficar um bicho porrudo. Uma das características que a gente, assim, de olho, bate e já sabe que esse bicho aqui não é uma coral verdadeira, é que normalmente as corais verdadeiras, elas têm os olhos bem pequenininhos. Essa aqui é uma serpente de hábito diurno. Ela tem as pupilas bem arredondadas, olhos bem grandes e as pupilas negras bem arredondadas. Bem cara de serpente diurna. Por que as corais verdadeiras têm olhos pequenos? Porque o ambiente onde elas vivem, embaixo das folhas, do substrato, é mais escuro. Então os olhos não precisam ser tão grandes, a visão já não é o pré-requisito primordial. Ela gasta a energia dela em outros sentidos, apurar outros sentidos. Ela gasta a energia dela em outros sentidos, apurar outros sentidos, apurar outros sentidos. Vem Que linda Que linda Essa é uma das minhas serpentes prediletas, prediletas que ocorrem no Brasil, América do Sul Aliás, a distribuição desse bicho, nós estamos na Costa Rica Vai desde o México até o norte da Argentina, na América do Sul Se não me engano, esse bicho ocorre desde o Arraca, no México Que fica na parte sul, sudoeste do México, até o norte da Argentina Ou seja, ocorre na América do Norte, América Central e América do Sul Um animal de uma personalidade única A caninana, que nós chamamos de caninana É um espilotes pulatos É um animal que tem uma personalidade muito especial, cara Esse bicho aqui pode chegar a mais de dois metros e meio de comprimento Essencialmente arborícola Mas que frequenta, tem condições de frequentar todo e qualquer ambiente Inclusive o aquático aqui nos rios O terrícola É uma linda serpente Característica essa cor preta e amarela E se bem manuseado esse animal, ele se mantém dessa forma muito tranquilo Só que é um animal que tem muita personalidade Pupilas 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 Olha os grandes, pupilas bem pretas Esse animal Está com, inclusive com Ele tem aqui um carrapato que está Bem aqui na base da cabeça Olha só Olha aqui Está vendo? Um baita carrapato É É um bicho de Vida selvagem Não é? Então é um cara que É um cara que Tem um comportamento único Justamente por ser aborícola Ela tem essa Ela tem esse posicionamento maravilhoso, cara Uma atitude que é única Ela tem inclusive um achatamento Que a ela, como está sendo tudo muito suave aqui Ela Está se movimentando numa boa Você pode ver Em momento nenhum eu agarro a serpente Ela A princípio fica desconfortável Porque ela não entende bem o que está acontecendo E depois Ela relaxa Porque ela sabe que aqui Nada aqui nenhum Essa é uma situação que não oferece Perigo para ela Não tem mágica Com serpentes, cara É apenas entendimento Só isso Suave Ela vive num galho Então os movimentos aqui Contanto que eu não faça Ela enxerga muito bem Que é um bicho de hábito diurno Contanto que eu não faça Nenhum movimento Que vá Assustá-la Tecnicamente Ela está Apoiada num galho Olha só Ela está num ambiente natural dela Esse é um ambiente que ela conhece Estar pendurada Assim É uma situação que é comum para ela Linda essa aqui Esse bicho ocorre tanto na parte do Caribe Que é do Atlântico Como na parte do Pacífico Dizem Os entendidos aqui Que no Pacífico Elas são mais amareladas O amarelo Ele é bem Ele é bem presente Essa aqui ela Bem negra Olha a cauda Totalmente negra As pessoas Atribuem a essa serpente Suavecita Despacito Atribuem a essa serpente Muita gente que eu conheço no Brasil Dizem Ah, caninana Ui Caninana é um bicho terrível Ela corre atrás de você Não Ela foge de você Só que se ela está acuada E não tem outra alternativa Ela é um bicho guerreiro Ela vai se defender Ela vai se defender E ela se defende como? Só tem um jeito Mordendo Apesar de ser Uma serpente Áglifa Isso significa Que ela é desprovida Na dentição dela De presas inoculadoras De toxina Ela não tem Qualquer toxina E o interessante Desse animal Que é um colubrídio É que quando ele encontra Uma presa E aí ele tem uma diversidade De presas Porque o ambiente Que ele frequenta Você vê que ele frequenta Qualquer ambiente Vai desde Aves Pode comer de repente Até ovos Dessas aves Que ele Que ela acaba se alimentando Roedores Ela pode se alimentar De lagartixas De lagartos Ela pega a presa Ela é um colubrídio Ela pega a presa Viva Pega a presa Não vai enrolar o corpo Na presa Como uma constritora Ela vai engolir a presa Muitas vezes Incluído Viva ainda Você vê o bicho Ela vai engolindo O bicho O bicho ainda Está se movimentando E ela vai engolindo O animal Você vai vendo O formato do bicho Passando pelo corpo dela O estômago Dessas serpentes É bem comprido Alongado Linda Linda Caninana Espelotos pulatos Um bicho Dos meus prediletes Das serpentes americanas Que ocorrem nas Américas Para mim É uma das Prediletas Das brasileiras Então Dos colubridos brasileiros Eu estou para dizer Que essa aqui Para mim É a número um Pela atitude dela Pode até ter outras serpentes São mais bonitas Mas a atitude dela Essa postura dela É única Olha só Linda demais Linda demais Sem um bote Sem um bote Sem um bote Suave Hum Hum Se inscreva no canal. E aí você vem caminhando. Por um sendeiro, um sendeiro luminoso, um caminho iluminado, é exatamente isso que nós estamos falando. Um sendeiro luminoso e você topa com uma serpente peçonhenta. A serpente peçonhenta mais comum, o viperídeo mais comum da Costa Rica. Na verdade, da Costa Rica. Essa porfídeo, nasultum, que é uma serpentezinha pequena, mega comum, muito rápida por conta de ser um animal que é muito pequeno. Então, é um viperídeo. Vamos colocar assim, parentes das nossas jararacas e cascavéis, é um viperídeo. Ela tem uma foceta l'oreal, que é aquele órgão que fica, que é um órgão térmico, né? Que fica entre os olhos e a narina. E como ela é muito curtinha, cara, ela tem um raio de ação, ela é muito rápida. E que estão, saem do meio da floresta para encontrar pontos de sol e isso ele vai encontrar onde? Nas trilhas. Por isso que acidentes são muito comuns com esse tipo de serpente, porque elas saem para a trilha. E quando você está, aliás, eu vou dar uma dica assim, quando você está em um grupo, normalmente as pessoas falam assim, ah, eu não quero ser o cara que está na ponta do grupo, o cara que é o cabeça do grupo, que normalmente a gente fica em linha, em fila, sei lá, seis, sete pessoas em fila. Eu não quero ser o primeiro, seja o primeiro. Porque o primeiro é o cara que não vai levar uma mordida de uma serpente. Porque a serpente quando passa o primeiro, ela fica atento, o segundo, o terceiro é onde ela vai, entendeu? Ou seja, o melhor é você ser, ou você é a cabeça ou é a cauda do... de um grupo. Uba! Serpentezinha guerreira, cara. Guerreira, guerreira. É um bicho que é pequenininho, cara, normalmente 40, 60 centímetros de comprimento. A toxina, você pode reparar que, para a gente diferenciar essa serpente de outras, a ponta, o focinho, ele é ligeiramente... Por isso é a espécie em nasultum, porque é ligeiramente arrebitado. A toxina é uma das mais suaves aqui da Costa Rica. Nós temos que lembrar que a Costa Rica tem serpentes que são muito peçonhentas. Então você tem aqui, você, desde Pico de Jaca, apesar de ser uma outra espécie, mas é o mesmo gênero, Laquesis. Você tem Laquesis aqui, você tem aqui Crótolos. Uba! Você tem aqui as Bótropos, você tem Botriex, você tem, meu, uma enormidade. Você tem a Quistódromo, você tem uma enormidade de serpentes peçonhentas. Entre as serpentes peçonhentas, fora as Micrurus, estou falando dos Viperídeos. Entre os Viperídeos, essa serpentezinha aqui é a que tem, está entre o grupo que tem a toxina menos potente, junto com as Botriex. Você tem aqui Aspera, você tem uma Botropos Aspera, elas são gigantescas, são bichos que estão... Porque a relação, a questão da toxina é o seguinte, toxina é uma relação que tem a ver com quantidade injetada e a potência da própria toxina. Então você pega, por exemplo, uma Micrurus, uma coral verdadeira. Ela é uma serpente que tem uma toxina muito eficaz, muito eficaz. É um elapídio, então a toxina é muito, muito eficaz. Mas a quantidade, como a serpente normalmente é pequena, a quantidade injetada de toxina é pequena. Aí você pega o Malachesis, um bicho grande. Toxina talvez não seja tão eficaz como o de um elapídio, mas a quantidade injetada em uma mordida é muito grande. Então é difícil dizer, ah, essa serpente aqui é a mais venenosa, a menos venenosa. No caso dessa aqui, como é uma serpente pequena e realmente a eficácia da toxina é menos ativa do que outros gêneros de viperídeos, então realmente essa a gente pode dizer que, mesmo assim, você não quer levar uma picaria, vai estragar o seu dia. Se você vier dar um passeio na Costa Rica e acabar tendo um acidente com um animal desse aqui. Você não quer isso, definitivamente você não quer isso. Ela tem basicamente duas cores, essa meio cinzento e uma cor mais café. Eu acho mais bonita a cor café. O bicho fica mais evidente. Pupilas em forma de fenda é um bicho que tem normalmente, usualmente, hábito noturno. Isso não significa que você não encontre ela durante o dia, porque como eu falei, durante o dia esses bichos vêm para a trilha, porque querem aproveitar os raios solares, esquentar o seu corpo e assim acelerar o seu metabolismo. É assim que os répteis funcionam, eles dependem do calor do meio ambiente para poder termorregular. Então, a serpidizinha é guerreira, cara. Olha, das que eu encontrei aqui, a mais bravinha, cara, é justamente essa aqui. Vai embora, vai. Vai embora, vai. Esse aqui é um encontro não comum, não usual, porque essa serpente que está aqui é uma serpente que tem hábito fossorial, difícil de se encontrar na floresta, assim como, por exemplo, as corais verdadeiras, que normalmente estão embaixo do substrato. Esse bicho está sempre escondido. E esse animal é um animal raro, endêmico aqui da Costa Rica e muito antigo. Essa é a Loxosemus bicolor, única espécie dessa família que um dia já esteve, já foi classificada como um boídio. Só que ela põe ovos. E os boídios americanos, sul-americanos e centro-americanos, eles são vivíparos. E aí, como é que fica? Então, através dos estudos, e hoje a gente sabe que a genética, o estudo do DNA acabou ampliando muito o conhecimento, foi criada essa família para esse animal, que tem essa única, única, única espécie, antiga, ancestral ainda aos boídios. Esse é um bicho que não morde, raramente não tem o costume de morder, ele é bastante tranquilo e é um bicho de bosques secos. E talvez por isso, a razão da gente encontrar esse bicho vagando aqui, porque pode reparar que está tudo molhado. O substrato está todo molhado, tem chovido muito esses dias. E a partir do momento que chove, é muito parecido com a coral verdadeira. A gente encontra esses bichos vagando durante o dia, até porque essa aqui normalmente tem hábito noturno, normalmente, apesar de terem registros diurnos, mas normalmente tem hábito noturno. vagando, mudando de posição, porque normalmente o lugar que o bicho está acaba sendo inundado pela água, por conta das chuvas e ele tem que se mudar. Bicolor, Loxosemus Bicolor, e esse é um exemplar grande, cara, porque é um bicho que normalmente mede até um metro de comprimento, esse aqui é um exemplar grande. E você nota que esse cara tem essa característica de ser fossorial por conta desse focinho dele. Um focinho feito em forma de... é um focinho afunilado, como um bico de pato. E isso é justamente uma característica de animais que são cavadores, que tem que usar o focinho para abrir espaço no meio da folhagem, da vegetação, do substrato da floresta, para poder se esconder. Bicolor. Bicolor. Por quê? Duas cores. Negro no dorso. E, claro, creme no ventre. Uma outra característica que denota bem o habitat em que ela vive, esse habitat fossorial, não é só esse bico de pato dele, escavador, em forma de pá, mas também os olhos. Olhos bem pequenos para uma serpente desse tamanho, que é óbvio que se você vive em um lugar que é escuro, que é justamente o habitat dela embaixo do substrato fossorial, você não tem que gastar energia com olhos grandes, porque a visão não é o seu principal sentido em um ambiente como esse. Faz sentido pensar dessa maneira, né? Um bicho raro, endêmico, só existe aqui na Costa Rica e um bicho antigo, cara. Um bicho antigo. Tempo todo com essa língua bífida, sentindo o ambiente. Outras serpentes que não são de hábito fossorial, elas também expõem a língua para poder perceber. É uma língua bífida porque ela capta partículas de ar de ambos, de dois lados diferentes, para poder levar para dentro de um órgão que ela chama órgão de Jacobson, que vai fazer a interpretação do que é o cheiro, porque ela sente... cheiros são indicadores químicos. Nós associamos o cheiro ao olfato, ao nariz, mas não necessariamente. Tem animais que sentem o cheiro com antenas, tem animais que sentem o cheiro com a língua, ou captam pelo menos esses estímulos químicos, eles captam com ferramentas diferentes do que um nariz, do que uma narina, captam com antenas, captam com, por exemplo, a língua, uma língua bífida. E ela expõe a língua o tempo todo. Por quê? Porque no ambiente dela, já que ela tem olhos pequenos e a visão não é o principal sentido, aqui ela está demonstrando qual é o principal sentido dela, é justamente captar as partículas químicas, o cheiro do ar, as partículas químicas do ar, ou do ambiente onde ela está, que é isso que vai identificar não só um predador como uma presa, como ela poder entender aonde ela está e o que está acontecendo. Não são os olhos. Nesse caso, é a língua e são as partículas químicas. Por isso o tempo todo com a língua para fora. O tempo todo, o tempo todo. Lindo animal, cara. Esse bicho vai comer, entre outras coisas, no ambiente onde ele está, enfim, ele pode comer, é capaz de comer lagartixas, até roedores eventualmente, mas já foram registrados esses animais se alimentando de ovos de tartaruga e ovos de lagartos também. Faz sentido. Bem sentido. Na verdade, se você pensar, o bicho é hábito fossorial. Está ali enterrado no meio, no substrato, no solo. O que tem no solo? Tem ninho de tartaruga e tem ninho de lagarto. Iguanas, por exemplo. Ficavam buracos para pôr os seus ovos. Ela vai lá e come os ovos da iguana. Vai lá e come os ovos da tartaruga. Loxossemus bicolor. O bicho que só existe aqui na Costa Rica e não existe em outro lugar. Ele está migrando para procurar um abrigo decente. Bicho que solo existe em um abrigo decente. Clear info. In fin drin 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 drin. Loxosseiversiversiversiversiversiversivers czym chegou, Veja lá e um arroz. Yes,gebenáticoищäl. Embrace dor house. Prof Date kommen interno. E a ceremony. minimum o proveб rum. Legenda Adriana Zanotto